Antes de perder você Eu não chorava, eu não sofria Não sou mais como era antes Hoje bebo e sou fumante Sofro e choro, noite e dia Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite E arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Se é que a bebida ameniza Paixão, amargura e despeito Então vou beber essa noite Pra arrancar esse amor do meu peito Já estou acostumado Beber e chorar feito um bobo Se hoje eu não te esquecer, amor Amanhã bebo de novo Se hoje eu não dormi com porque você é um bad Então vou voltar para ver já Obrigado.